Oi família! Voltei! Voltei a fazer o pudim de leite condensado. Olha, não precisou ficar duas horas não na geladeira, uma hora de geladeira, nem isso. O leite condensado caseiro, para diabético. Aqui eu tenho 400 ml de leite. Pode ser desnatado, pode ser integral, o jeito que você quiser. Coloca aqui, ó, liquidificador. Aqui eu tenho 4 ovos. Tá difícil para vocês verem, né? Vai ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 ovos. 4 ovos inteiros. E agora, o leite condensado caseiro, para diabético. Olha, coloca tudo, que vale uma lata. Que vale uma lata, tá bom? Agora é só bater, né? Já fiz a calda, né? Olha como ficou a calda, né? Olha, não está muito seca, tem pouca calda, mas está meio mole, tá bom? Não está sequinho. Agora eu vou ligar o liquidificador. E agora, o leite condensado caseiro, né? Olha, 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 olha. 5 minutos batendo. 5 minutos. Vou colocar aqui na assadeira, olha. Olha, minha assadeira é pequena, quase enchiu. Agora, eu vou fazer na assadeira, né? Olha, eu vou fazer na assadeira, né? Olha, aqui tá a minha assadeira, né? Olha, mas deixa eu tirar esse liquidificador aqui, que tem atrapalhado. Pronto. Vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui, né? Ó. Vou colocar a parte do leite. Vamos fechar bem, né? E fechar bem aqui. Vou colocar a assadeira, ó. Vou colocar a assadeira, ó. Minha assadeira. Tá aqui dentro, olha, tá vendo? Não coloquei água e nada. Aqui tá 180 graus, né? Vou deixar aqui pra ver. E vou colocar 60 minutos, tá bom? 60 minutos, uma hora. Depois, quando for 50 minutos e a luzinha apagou, eu vou abrir pra ver como que tá. Já é? 50 minutos eu abri e já tava pronto. Aí eu precisei desligar. Olha, eu vou tirar daqui. Olha aí, olha que pesado. Eu passei na pia aqui, ó. Deixa que se dá pia até esfriar um pouco pra mim poder tirar a forma daí. Senão a gente se queima, né? Aí depois eu vou colocar na geladeira, deixar esfriar um pouco. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. O pudim ficou pronto, ó. Eu vou virar ele. Ai. Ai, sempre eu fico com medo dele quebrar. Ai, não sei por quê. Ai, foi torto. Foi torto. Ai. 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 O que aconteceu com o meu pudim? O que aconteceu com o meu pudim? Hum? O que aconteceu com o meu pudim? Olha, ele afundou aqui, aqui, aqui. Acho que eu bati muito. Hum. Mas ficou bonito, olha. Pessoal, olha. Se colocar 500 ml de leite, acho que ele fica mais altinho, né? 500 ml de leite. Eu pus 400 só. Tá bom? Coloca... Vamos cortar pra ver. Coloca 500 ml de leite. Vamos ver se ficou bom, né? Olha. Tá vendo? Então, é um conselho que eu dou. Não coloca 400 e meia de leite. Coloca 500, tá bom? Que aí ele vai... Tá pegando bem aqui, né? Se quiser que fique cheio de furinho, tem que bater 10 a 15 minutos, tá bom? Mas, pra mim, tá bom assim. Vamos ver. Vamos ver o meu esposo, olha aquele fogo. Vamos ver. Que delícia de pudim. Nossa. Não é só pra diabético, não. Pra mim também. Se deixar, eu como ele inteirinho. Uma delícia, pessoal. Pode fazer, tá? Mas só que pode colocar... Porque a Noir Frye, eu acho que tem que pôr mais leite. Acho que ele vai murchando, né? Eu acho que sim. Porque pra ele ficar alto, né? E a minha assadeira é alta, olha. E encheu até aqui, ó. Encheu até aqui. Só que ela abaixou, murchou, né? Acho que se faz no banho-maria, vocês podem fazer no banho-maria, lá no fogo ou no forno. Aí vai ficar ótimo, viu? Deixa o meu joinha aí, tá bom? Deixa o meu joinha, compartilha esse vídeo, né? Pra muitas pessoas que querem fazer o leite condensado e fazer o pudim, tá bom? Eu vou postar... Um dia eu posto o leite condensado e no outro dia eu coloco a receita do pudim pra vocês, tá bom? Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! Deus abençoe a todos. Tchau! Coloquei 4 colheres cheias de açúcar de coco e menos da metade da xícara com água, menos da metade. Agora eu vou deixar aqui, ó. Formar a calda, né? Vocês vão vendo o ponto, tá bom? Vou formar gotinha de vinagre. Ó, fiz um pouquinho de vinagre, tá? Vinagre de alta. Agora ele vai formando aí, ó. Tá? É pouca calda, é um garminho de calda. Eu tô fazendo na assadeira mesmo, mas vocês podem ver na panela. Mas como é pouco, eu tô fazendo direto aqui. Ó, tá quase bom. Vou colocar um pouquinho, tá no mínimo, tá? Tá no fogo mínimo. Vou colocar um pouquinho de água só. Bem pouquinho. A água tá morna. Tá vendo, ó? Agora é só deixar esfriar, né? Eu vou desligar. Eu vou desligar. Eu vou desligar.